Já deu uma espiada no Insta da Magnolia Remobília para fazer o seu garimpo hoje? Pois é, o Insta da Magnolia Remobília todos os dias é atualizado. Ele funciona quase como um catálogo da loja. A Magnolia Remobília é um espaço super charmoso aqui em Porto Alegre, mas que vende para todo o Brasil. Peças raras, antiguidades, peças de colecionador, peças curiosas, enfim. É um lugar maravilhoso para quem gosta de garimpar e ter peças exclusivas na sua casa, no seu ambiente de trabalho. E se você não encontrar lá o que procura, o Rodrigo vai atrás e ele acha para você. A Magnolia Remobília fica na 24 de outubro, número 1600, numa galeria, a galeria, acho que uma das galerias mais antigas aqui de Porto Alegre, quase em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, em frente à banca de revista. E é um lugar assim, ó, apaixonante. Eu adoro fazer meus garimpos, afinal, eu amo um garimpo. E eu acho que a gente encontra, assim, ó, verdadeiras raridades. Além da venda, a Magnolia Remobília também compra os seus objetos que você precisa se desfazer ou que não fazem mais sentido na sua decoração. É só ligar para o Rodrigo, que ele lhe faz uma visita e avalia os seus objetos. E aí Tchau.